Olá, meus amores, como é que vocês estão? Gente, eu tô bem, graças a meu bom Deus, estando com saúde, né? Uma semana até agora, graças a Deus, não tem crise, né? Então, só agradecer a Deus por tudo e pela minha saúde. Hoje eu recebi uma mensagem, né, da pessoa que dizia assim, termo saúde no momento é tudo, do jeito que o mundo tá, até a fome deixou de ser tão preocupante. É verdade. Aí são palavras que você para, né, pra refletir. Jesus tá voltando, gente. Vamos comer? Ó, aqui tem meu pé de galinha, ficou lindo, moreninho, gente, olha. Salada de agrião, cuscuz e arroz. Não tem feijão. Ó, eu repostei um vídeo ontem, gente, avisando, que eu tava repostando aquele vídeo, né, porque o meu gastinho é acabado. Deixei o comentário fixado, hein, gente? Tá uma delícia. Pra beber água. Eu tô pensando no meio de fazer uma garrafinha assim, mais térmica, mas usando latinha, sabe? de bebida, de cerveja, refrigerante e tal. Tá com a nossa pimenta. Aí, sabe como é que é, né, gente? Quando a gente trabalha por conta própria, a gente tem que ir fazendo dinheiro, né? Fazendo dinheiro que eu digo assim, nem fazer dinheiro, não, a gente não faz dinheiro, não. É trabalhando e vai, então, de antes, vai arrumando, pagando as coisas. A gente acabou de pagar o aluguel. Glória a Deus, obrigado a Deus por tudo. Aí, quero dizer. Acabou de pagar o que tava vencido, dia 22, venci outro. Não tem importância, não. Deus tá, Deus tá, Deus tá ajudando. Hum. Deixa eu mostrar pra vocês o meu. Ó como esse pé ficou moreninho, gente, ó. Hum. 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 Paulo tá ali fazendo falsicha. Porque ele não conta o pai de galinha, ó. E eu tô me virando, me safando aqui, como diz aqui no Rio, né? Com coisa elétrica. Eu tenho uma aquela panela gourmet. que, na verdade, foi da minha mãe. Aquela antiga, tá, gente? Mas a bichinha tá ali boa. E o fogãozinho elétrico. A Flávia, você me olha só, eu vou ter uma bichada, gente. Assim, eu não pago água nem lixo. Hum. 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 Eu adoro comeria por pé de galinha, mas eu tenho que ter paciência. Aí, gente. Hoje eu vou botar o feijão de molho, hoje eu vou botar o feijão no fogo. Daqui a pouco, quando eu acabo de fazer a salsinha dele com o molho, acabou? Aí, quando eu acabo de comer, eu vou botar o feijão de molho, feijão no fogo. Então, eu vou botar o feijão de molho, mas... Dá uma olhada, viu, gente? Porque o fogãozinho, ele liga, desliga, liga, desliga, né? Na cozinha, mas demora. Bom, o importante é que amanhã vocês vão ver o feijão, tá? E, por enquanto, vamos nos virar, assim, cozinhando naquele fogãozinho. Porque a nossa prioridade nesse momento, agora, é comida, né, gente? Sabe? E cada dia acaba um pouquinho, né? Mas não tô me lamentando, não, viu, gente? A gente que não tem cão, casa com o que tem em casa, né? Se eu tivesse em um quintal, eu pudesse fazer... Ah, com certeza, essa comida tava sendo feita na lenha. Rápido, mais gostosa. Eu sei cociar na lenha. Inclusive, já trabalhei até em restaurante, que era... A comida é feita na lenha. Qual era o nome mesmo daquele... Era galinha caipira? Era restaurante de galinha caipira. Ali... Divisa de jararoma com saco arela. Divisa de jararoma com saco arela. A gente também só mora em divisa, né? Ali, entrevendo aquele pedaço de jarar... Também tava de guarda em divisa ali, não era? A galera ficou bom, não é? Paulo falou que aí era fim do mundo mesmo. Não era parte abandonada da cidade. Mas era o nosso, né? É uma estrada que liga a vários lugares e é abandonado. Se eu tô falando só, que tipo, né? A gente tem que ver o nosso jeito, gente. Mas se a gente tivesse o que tal, o sol nosso... A gente ficou certeza que tava fazendo na lata, né, Paulo? Não tem o fogão a lenha? A gente vai fazer o fogão na lata. Sabe que eu gosto de fogão de lenha? Até sem nada, né? Dois tijolos e madeira e... O Paulo fez um forno na lata. Lembra? O Paulo fez um forno na lata. Ele pegou a extensão... A extensão não. Nossa, eu vou ter que pegar o ventilador, ó. Que ele é Deus que não me prejudica aqui. Ele pegou o... A resistência, né? Pra parte que queima. E da brasa. De uma churrasqueira. E ficou bom, viu? Deu certo. Eu já falei pra ele que ele pode ir a fazer um canal aqui e botar assim. Paulo Professor Pardal. É mesmo, né? É mesmo. Corre a resistência da... Das churrasquinha, ó. Fui na galaria, né? Fui na galaria, isso. Não. Fui a Araroama ali no hospício. Araroama? É, no hospício. Lembra que a gente botava na varanda ali pra assar o salgado? Naquele varandão que tinha os olhos fora? Meu memória tá ruim, então. Tá. Pior do que a minha, hein? O Alzheimer tá em mim. Não é ele, não. O forno pifou. O gás acabou, eu não lembro. Aí você fez. A gente não encomenda pra entregar o salgado. Acho que era empada. Lembra? Lembra? Pra mim, eu não sei que eu fiz o forno de lado. E usamos pra caramba. Muito bom. Acei bolo. Esquenta rapaz. Os pudim. Nossa! Só que ela dilata, gente. Aí, meu Deus. Vai prejudicar não, Paula? Vou botar o ventilador aqui embaixo. Vou ter que ficar garando direto pra poder a música não aparecer no meu vídeo. Espera aí, gente. Vou pegar o ventilador. Rapidinho. Voltei, gente. Tivemos que botar o ventilador aqui. Vocês vão ouvir o barulho do ventilador, mas é mais nada que eu consigo continuar com o vídeo. Eu não pensava que o negócio era baixinho. Deu direito de autorizar num vídeo meu que eu tava fazendo. Eu tava comendo. Ele deu direito de autorizar. Tipo que uma música... É um cântico fúnebre aquilo, não era? Um cântico fúnebre, não era? De um vídeo, de um filme que o Paulo tava vendo na sala. Na cozinha. Era um vídeo baixinho. A política passou baixinho. Hum? Era uma série turca. Era uma série turca. Aí chegou uma hora lá que alguém morre, tu não lembra? Aí, no inteiro, é ponto. Botou raio da música, gente. Deu direito a meu ouvido, tá? Hum? Gente, ó. Lembrando que o comagreado, graças a Deus, eu gosto. Mas, principalmente, que ele é bom pra pressão alta, tá? Pelo menos, essa foi a recomendação pra mim. Mas, se vocês procurarem, no Google, os benefícios do avião, vocês vão ver só. E já vão ver um monte de coisa, né? Então, gente... Tá pressão. Tá pressão. Tchau. 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 Aí eu fiz a rotina de hoje. Eu tô amarrada com esse pé de galinha aqui, acontece que antes eu falarem. Ainda veio um pouquinho da minha rotina de hoje. Não de hoje, é um pedaço da manhã, né? Vê se eu gravo um pedaço da tarde da noite. E aí eu vou se envolver com a minha rotina de comida. É tranquilo, só tranquilo. Não mora um pouquinho mais? Demora. Mas dá pra fazer. Graças a Deus, eu copei aquele fogãozinho aí. Comprei ele pra trabalhar sabe o quê? Um cachorro quente. Um cachorro que eu fiz. Um cachorro que eu fiz a rotina. Um cachorro que eu fiz. por causa. Em tudo deu dauseto. Olha que dedinhos moreninhos, olha. Olha, gente, respeito quem não gosta é de pé de galinha, mas eu gosto. Adoro. Quem não gosta, quer rir? Ai, gente, peraí que eu vou pegar a tela pra eu mandar beijo pra vocês. Só um minutinho só. Bora lá mandar os beijos? Beijo vai pra Edione, acho que Edione é Harabé. Beijo. Isabel Gonçalves. Beijo, Bebel. Patrícia Kelly. Pathy Kelly. Beijo, Pathy. Acho que é Lasley Maria Paula. Beijo. Cristiane José da Silva. Beijo. Patrícia Zevedo Oficial. Beijo, Patrícia, gente. É canal, ela come de mão. É uma carioca que come de mão, operada de bariato. Dá um pulinho lá pra assistir. Se vocês gostarem, se inscreva lá. Quem mais? Cristiane José da Silva, eu já falei. Ana Tuba. Beijo, minha flor. Também é canal, gente. Bora lá apoiar ela lá. Ela mostra o cara da coisa boa da Tataway, gente. Deixa eu falar. Nem sei se eu podia falar o nome, mas vamos embora. Ela mostra, ela vende, ela mostra revista, sabe? Assim, ela pega produto e mostra pra gente que o produto é bom, de qualidade, sabe? Né? Mostrar fotos, né? Ela mostra ali o produto mesmo. Eu gosto muito também. Ó, beijaninha. Vamos se inscrever também no canal da amiga pra ajudar. A Delma Receitas e Variedades. Beijo. A Delma também tem canal, gente. Bora lá. Rosângela Bertoldo. Beijo. Deixa eu ver. Juliana Ferreira. Beijo. Juliana. Deixa eu ver aqui. A Juliana botou assim. Deixa eu comentar aqui. Interagindo com o comentário dela. Um dia sem mistura não é nada, pois os outros dias você sempre teve. Graças a Deus pelo que tem. Quantos não tem nenhum arroz pra servir aos filhos? Então, Juliana, eu deixei no vídeo de ontem um comentário fixado explicando que eu tava repostando o meu vídeo, porque o meu gás acabou e a comida ia demorar justamente porque, né, é um fogãozinho elétrico, né? Então, quem quiser acompanhar e ver aí como é que eu tô me virando aí, eu vou botar o vídeo hoje lá no outro canal, tá? O canal da Tia Mel Oficial, que é onde eu gravo minhas rotinas. E eu não reclamo pra ter um arroz e um feijão pra comer, não. Já comi muito feijão com arroz e farinha, pimenta, minha filha, fazia capitão e botava pra dentro. O importante é alimentar. Importante é forrar o bucho. Importante é o estômago não roncar de fome. Se tem com carne, eu como com carne. Se não tem, eu como sem carne também. Fui criada com frescura, não. Tá? É só que tá fixado, eu expliquei, tá fixado. Realmente, eu passei por esse momento há um tempo atrás, né? Mas mesmo assim, no vídeo eu tô reclamando. Ainda glorifica Deus, porque Deus é mais na minha vida. Fabiana Soares, beijo. Giovana, beijo. Giovana perguntou, Tia Mel, conseguiu fazer o Bolsa Família? Nada. Eu tenho uma escrita aí que me falou umas coisas pelo WhatsApp aí, que de repente já seja nisso que eu esteja errando. Então, essa semana, acho que amanhã, né? Amanhã eu vou lá. Porque eu tenho que ir no correio, aí eu já vou, já é caminho, entendeu? Tem, bolo no correio, posto o encomendo da menina e já... E passo lá também pra saber disso. Tia Mel já foi no CRAS, já vê se consegue. Ah, disse. Não, disse. Beijo, disse. Aqui o CRAS, daqui não dá cesta básica, não. Lá em Araruama dava. Aqui não dá, não, né, Paula? Aqui não dá, não. Cristiano. É, eu já gostei de pegar a cesta básica do CRAS de Araruama. Então, o Paulo pegou. É, pegou, mas era pra família, né? Cristiano e José da Silva, beijo. Nara Torres, beijo. E esses foram os beijos de hoje, gente. Meu Deus, chama a menina que vídeo, manda beijo sempre no vídeo dela. Agora fugiu. Então, esses foram os beijos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, comenta e compartilha pra tia Mel, tá bom? Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo, ainda não veio, não. É o bafundi. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa bastante like aí. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra receber nossos vídeos, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau.